Tava esperando você vir esse tempo todo, meu amigo. Peraí, como assim? Chega mais, bora conversar lá fora. Como é que você tá, Takemichi, meu irmão? Ai, 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 para! Tá doendo, Aquinho! Como eu tô feliz de te encontrar depois de tanto tempo! Já se passaram tantos anos! Ai, mas que incrível, Aquinho! Você é dono de um cabaré desse nível? E ainda nos líderes da Tomã? Infelizmente, eu descobri que nem tudo se compra com dinheiro. O cara que tava contigo. É a polícia? Hein? Do que você... Tá tranquilo, não precisa esconder. Tava na cara. Como que você sabe disso tudo? É que a gangue Mandy de Tóquio sabe dessas coisas. Que tal se a gente falar sobre o seguinte? A pessoa que empurrou você nos trilhos... Fui eu. Era pra você ter morrido naquela hora. Mas apareceu alguém pra te salvar. Naquele momento, parecia que ele já sabia que você ia cair nos trilhos do trem. Consegue voltar no passado, não é? Você voltou e pediu pro Naoto Tatibana te ajudar, não foi? Ai, eu não tô louco, né? Fala! Para com isso! Você era do tipo... Que se sacrificava pelos seus amigos. Você era gentil. Você era confiável. Você não teria coragem de me matar. Aquinho, você é meu amigo. Quando foi que as coisas ficaram desse jeito? Eu virei um dos soldados do Kisaki. Do Kisaki? Ainda não é tarde demais. Você pode largar a tomã. Não dá. Eu tô com medo. E eu tô aqui, nadando em dinheiro sujo. Eu... Sempre te admirei, sabia? Você sempre se mantém firme. Toma cuidado, Aquinho. Desce daí. Por favor, salva todo mundo, tá? Não faz isso, Aquinho! 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 Aquinho!